Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal e para quem não me conhece eu me chamo Michele Vernier e para quem já acompanha o canal sabe que sempre que eu apareço aqui existe um motivo muito especial e no vídeo de hoje além de existir um motivo especial nós temos uma surpresa que nós preparamos com muito amor e carinho especialmente para você e antes da gente falar sobre essa surpresa eu quero agradecer os 20 mil inscritos que acompanham apoiam o canal e sempre me motivam impulsionam através dos comentários carinhosos amorosos que eu recebo diariamente aqui e gente como eu sempre falo o canal é nosso ele é meu ele é seu eu sou os seus ouvidos eu sou a sua voz e esse vídeo a segunda parte do vídeo a mensagem descubra qual é a chave e para quem já assistiu ao vídeo comenta aqui sobre o que você achou e para quem não assistiu vai lá corre assiste porque esse vídeo está muito especial tem participações especiais e por isso a sua opinião é muito importante e eu convido você para assistir até o final porque tem uma mensagem muito importante para todos nós e agora eu quero falar falar sobre a surpresa que eu e a minha equipe estamos preparando com muito amor e carinho para vocês e vocês sabem que eu recebo muitas mensagens através do whatsapp através de ligações telefônicas e sempre quando nós conversamos as conversas são muito interessantes e toda vez vocês pedem para mim um encontro e pensando nisso eu e minha equipe escolhemos com muito cuidado o local para que esse encontro aconteça e aí Se inscreva no canal. E aí gente, gostaram do local? Eu acredito que ele tem tudo a ver com o nosso encontro. E agora eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de áudio que eu recebi nesta manhã. Para vocês sentirem um pouquinho desse carinho que eu recebo de vocês. Meu Deus do céu, estou toda arrepiada aqui de receber seu áudio. Sim, fui eu mesma que falei, você vem para São Paulo? E desde que eu vi seu primeiro vídeo, eu gosto muito dessas coisas, até fiz alguns cursos. E desde que eu vi seu primeiro vídeo eu me encantei. Primeiro porque a sua voz transmite muita paz, muito amor, muita generosidade. E aí eu sempre vou ouvindo e às vezes vejo uns vídeos mais antigos. E é uma bênção de fato tudo isso. Você traz muita luz, acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas. E, nossa, é encantador, de verdade. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo isso que você faz. E por esse ser iluminado que você é. E sim, se é em abril a gente consegue pensar, né? Vai se programar para esse momento. Vai ser muito prazeroso. E que lindo, continuo te seguindo e continuo interagindo. Um beijo enorme, muita luz no seu dia, muita luz no seu caminho. E uma, enfim, uma semana maravilhosa. Um beijo. Então, gente, agora vocês entenderam o que é que me motivou para organizar todo esse encontro. E a ideia é nós entrarmos na sexta-feira a partir das 18 horas e ficarmos juntos até domingo a 1 hora da tarde. E aí eu quero convidar todos vocês para estarmos juntos. Será um encontro muito especial de conexão com a natureza, com os nossos eus e com o nosso coração. E para a gente finalizar essa parte do vídeo, Eu quero convidar vocês para assistir mais um pedaço da nossa entrevista com o Milton, que é o complemento do vídeo anterior. E eu convido vocês para assistir até o final, porque a mensagem que ele tem para nós é muito importante. Gente, gratidão. Fiquem agora com a mensagem do Milton. Essa consolidação de um entendimento de todos nós. Não só esse entendimento produz essa consciência, mas que a partir dessa consciência e interação de todos, uma nova realidade seja estabelecida. A partir desse caos onde tudo está em desconstrução. para um reordenamento. A realidade vivida recentemente, ela não é mais suficiente para ninguém, independente da posição que está na caminhada. Aquilo que eu já te falei anteriormente, sem perceber, nesse descobrimento a gente já está construindo uma nova realidade. E que é baseada, como eu falei, na cooperação, no compartilhamento, mas principalmente no amor. Ao mesmo tempo que nós estamos nos desapegando e até mesmo nos afastando de uma realidade materialista, onde todos nós vivemos dentro dos princípios estabelecidos por esse sistema, ao mesmo tempo que existe essa separação, dentro dessa mesma realidade nós estamos construindo uma nova humanidade. Ela é muito ampla, porque ela não é limitada somente a esta dimensão que hoje nós percebemos. Então, todos nós começamos não só a ter uma consciência coletiva, mas uma consciência cósmica, por uma intuição que sempre vem do coração e de forma verdadeira, nós estamos entendendo a nossa origem e o nosso propósito. E cada um, com a sua missão, por mais singela que seja, está construindo um pedaço maravilhoso dessa nova realidade. É um tempo de gratidão, onde a gente passa a entender todas as provas em curso, sejam individuais, sejam coletivas. E todo esse entendimento, seja pela perspectiva que for, a divisão não tem mais espaço. Em todos os níveis, eu acho que a gente está vivendo um momento de reflexão e essa reflexão está construindo uma união. Eu vejo que vários núcleos aqui estão buscando alternativas ao ter e o único caminho é o ser. E para ser, o autodescobrimento é fundamental. Então, eu vejo que tem movimentos maravilhosos aqui para romper essa realidade vigente por constelações familiares, por barras de axes, por teta-healing, enfim, vários núcleos que estão se formando e estão interagindo entre eles. E a partir daí, o meu sentimento, isso é uma intuição, vai se expandir no nosso país e do nosso país para o nosso planeta. Em todo esse processo, todos nós passamos por um... Processo de despertar? De despertar, mas que veio de provas intensas. Onde todos tiveram as suas personalidades e os seus egos pulverizados. Sim. Então, a partir disso, nada mais é suficiente para nos realizar hoje se não passar pela verdade. Então, por isso que eu... A verdade nos libertará. Exatamente. E isso é um processo que está em curso. Por mais que a gente não esteja dentro do mesmo veículo, no mesmo movimento, e não percebendo as referências externas, existe um movimento cósmico... Acontecendo. Intenso. O que eu vejo florescendo de tudo isso é que não é mais o caminho da religiosidade, que tem várias perspectivas, vários espectros. Não são questões políticas, não são questões econômicas, não são questões materiais. Puxando o gancho de tudo isso que você está falando, Milton, a desconstrução e o relato de todas as pessoas que estão passando por esse despertar é incrível. As histórias são muito semelhantes. Então, a gente entende que para a gente entrar nesse processo que nem a gente diz que é um processo de luz, é um processo sem volta, mas é um processo de realização. Todos nós precisamos passar por uma desconstrução para nos construirmos de novo. E como a gente falou em um dos nossos vídeos, a luz nos quebra todinho para ela poder entrar. E às vezes a gente não está preparada e a gente tem milhões, trilhões de porquês e não sabe o que está acontecendo com o nosso corpo físico, a gente sente os sintomas e na realidade está tudo lá dentro, né? Todas as nossas respostas estão internas dentro de nós. E quando a gente consegue ter esse entendimento do que está acontecendo com o nosso exterior, com o nosso corpo físico, quando a gente consegue relaxar a nossa mente, respirar, meditar e buscar as respostas através do nosso subconsciente, através dos nossos corações, a gente consegue receber essas respostas. Porque sim, gente, quando a gente está num processo de desconstrução, tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente tem... Nossa, é uma coisa atrás da outra, né? E no meio dessas coisas, uma atrás da outra, que acontecem, que às vezes a gente acha que é negativo, né? Por algum erro que às vezes a gente comete ou a gente se atrapalha na vida, alguma experiência que a gente tem que não é tão boa, que depois ela se transforma na mais maravilhosa de todas. Se a gente conseguir enxergar que atrás daquele negativo, que atrás daquele erro, existe bênçãos e que essas bênçãos, elas são intercaladas conforme esses problemas que vêm chegando, né? E eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor, você tinha o seu emprego e de repente você perde o emprego. E aí você, de repente, tem seus filhos para você alimentar, tem as contas de casa e você está sozinho. E você pensa da seguinte forma, nossa, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso de um emprego e eu não consigo emprego, às vezes eu fico um ano, dois anos, três anos sem emprego. Só que você tem tempo, né? Se você entender que você tem tempo e você ir atrás, as suas respostas, o seu conhecimento, você consegue fazer se despertar. Agora, se você se apavora, entra em depressão, não consegue achar a saída, que todos nós, um dia, chegamos lá no fundinho do poço e que nem diz o meu pai, agora que você chegou aí, pega as cordinhas, sobe, só tem a subir, gente. E é o andar, né? Da carruagem, as melancias, elas vão se acomodando. E Deus sempre ampara, a espiritualidade sempre ampara, no momento que a gente autoriza, aceita a ajuda espiritual. E as conexões através do subconsciente, com a espiritualidade, a energização, entender tudo o que está acontecendo no planeta hoje, faz com que nós construímos uma nova história. Num primeiro momento, ele é o caos geral, é o caos individual, e ao mesmo tempo, é uma benção. Essa sucessão de provas conduz cada indivíduo e conduz o coletivo, conduz a humanidade. O princípio original deste tempo presente é deixar fluir através da gratidão, inclusive sobre as provas, que eu vejo esses focos de luz se formando e se aglutinando. Isso está acontecendo em todo o planeta. elas levam a um entendimento que a divisão não tem mais espaço. Somos todos da mesma origem, somos todos irmãos, e aí está a nossa grandeza. e não para se fortalecer ou se colocar contra qualquer outro entendimento ou outro grupo. Então, às vezes, o que nos preocupa muito num semelhante que tem uma posição mais dogmática e que num primeiro momento nos dá uma impressão de uma grande limitação ou de uma grande contestação, na realidade, isso é um impulso. Que a transcendência seja plena. Eu acho que a gente está vivendo um momento maravilhoso. E muito especial, né? E onde os... Daí, voltando à tua pergunta original do propósito, ele não é racional. Ele vem pelo coração e é o que nos conduz. A expansão dessa consciência através do teu canal, de todo esse teu esforço pessoal, ela não é de cada seguidor teu com você, mas é uma conexão entre todos. Então, eu vejo as mensagens dos comentários dos inscritos sobre cada vídeo e é tudo muito interessante e quando a gente analisa está todo mundo no mesmo... No mesmo processo. No mesmo processo, no mesmo florescer. É uma situação de uma progressão geométrica infinita onde tudo está se desdobrando com muita... Muita velocidade. Eu acho que a gente está naquele movimento de florescer, despertar, né, Milton? E uma agora, para a gente finalizar, uma das coisas... Uma das coisas que acontecem muito na minha vida, que provavelmente deve acontecer também na vida de vocês e do Milton, é a questão da sincronicidade, principalmente dos números. e da fluidez, quando as coisas realmente precisam acontecer, elas acontecem de uma forma muito natural. Como eu comentei com vocês, ontem estava caindo água em Porto Alegre. Hoje de manhã nós saímos caindo água. Chegamos aqui, adivinha? Abriu o sol. Agora está ficando um pouquinho nublado, mas é bem na hora que a gente já está encerrando aqui as nossas filmagens, a nossa experiência. Então, assim, gente, todo esse movimento é um movimento de amor, é um movimento de despertar, independente do gênero, da raça, da classe social, enfim, todos somos um. E é esse o recado que eu queria dar para vocês hoje, eu e o Milton, que tudo é muito natural, nós somos naturais, nós somos, nós viemos das estrelas, né, Milton? Os nossos átomos vieram das estrelas e esses átomos estão se conectando quando a gente faz esse despertar. Então, eu quero pedir para vocês, sempre que vocês estiverem presentes no momento de sincronicidade, de hora, mentalize. Cau Yang diz, amor em movimento. Então, vamos fazer melhor? Amor, luz, paz em movimento para o planeta Terra. Durante um minuto, durante o momento que você estiver visualizando esta sincronicidade de horário, de sincronicidade de números, por quê? Quanto mais mentes, quanto mais vibração energética e frequência a gente estiver vibrando nesse momento, mais conseguimos irradiar energia de luz energia de amor e energia de paz para todos nós. Milton, quero te dizer que eu estou imensamente grato mais uma vez. Eu, da mesma forma. Gratidão por ter vindo aqui, por a gente experienciar tudo o que a gente experienciou nesse final de semana. Foi muito, muito, foi uma experiência incrível de muitas emoções, muito entendimento, muito conhecimento e muita troca. gratidão. Posso te dar um abraço? Claro. É muito importante a tua presença aqui conosco e a tua presença aqui no canal. Fiquem com Deus, gente. tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL